A MÁ SUA AMÁ KELIA, AMÁ YUNYA CUIÇO, AMÁ SUA AMÁ KELIA, AMÁ YUNYA CUIÇO, JINA YUNYA RIZO, INKA PARLAININTA, JINA Juarez Cirilo dos Santos, Justiça Criminal e Meios de Comunicação, a Lógica da Operação Lava Jato. Meu querido presidente de mesa, Paulo Capela, é uma grande satisfação falar hoje aqui para esse público, mas eu quero primeiro cumprimentar o professor Edgar Rebouças pela belíssima conferência. E a ideia é exatamente essa, comunicação é poder. Comunicação é poder. Eu quero dizer que eu me sinto aqui, hoje, com muita humildade, me sento aqui com muita humildade. ao contemplar o trabalho feito por essa extraordinária instituição que é o Aiela, Instituto de Estudos Latinoamericanos. É isso. Eu fiquei impressionado, porque eu ia dizer isso e aí o Nildo exprimiu. quando ele falava na tela, que isso não é comum na Universidade Brasileira. Um instituto como esse não é comum. Com essa pegada, com essa proposta, trabalhando essa teoria e com essa prática. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, está de parabéns. Os professores que formaram esse instituto estão de parabéns. E eu quero parabenizar a todos os professores da figura dessa grande personalidade, que é o Nildo Urix. Um intelectual... É isso. É verdade. Um intelectual realmente orgânico da classe trabalhadora. Existem poucas pessoas que têm esse poder de pensar o Brasil como um todo, como o meu amigo Nildo Urix. Eu já conhecia o Nildo, enfim, de palestras, até que participamos de uma banca na USP, e aí eu pude ver a profundidade e o poder crítico do pensamento do Nildo. E quando o Nildo me convidou para participar deste encontro, falando de jornadas bolivarianas, eu confesso que o pessoal da minha área é um pouco alheio a isto. O nome já me chamou a atenção. Os professores dos amigos já têm uma história de jornadas bolivarianas. E eles falam, olha, o poder judiciário tem alguma coisa a ver com a mídia? Tem um problema com a mídia? Tem coisas importantes? Tem! E podemos falar algumas coisas sobre isso. E aí eu digo, o que eu vou falar sobre essa relação poder, judiciário e mídia? Mas eu estou falando o direito, o Estado. Isso o Marx já nos ensinava. Você não pode pensar o Estado e o direito por si mesmos, ou pelo desenvolvimento do espírito humano, mas pelas relações da vida material, cuja anatomia da vida material, da sociedade civil, cuja anatomia é dada pela economia política. E aí vem toda aquela síntese, sabe, do modo de produção. Os homens, na produção social da sua vida, entram em relações de produção determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção cujo conjunto for uma estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva um sistema jurídico e político, que se desenvolve em determinadas formas de consciência social. Mas nós juristas, isso está lá no prefácio, em 1859, a introdução para a crítica da economia política, mas nós juristas, e eu diria, nós juristas, os juristas em geral, e eu digo também, os economistas em geral, não estou falando do Nildo, os economistas em geral, os políticos em geral, perdemos a consciência dessa relação dialética entre o econômico, o político e o jurídico, como se isso pudesse ser separado. Perdemos essa relação diarética. O econômico, a produção e a distribuição da riqueza material, mas não se fala sobre a fome de mercadoria, na dimensão de valor de uso, valor de troca, o valor de troca, como o tempo de trabalho social necessário, a produção de cada mercadoria, enfim. E a distinção entre tempo de trabalho necessário, tempo de trabalho excedente, a questão do mais valor ou a mais ali, eu falo hoje, o mais valor. Não perdemos tempo com isso. Não se perde tempo com isso. Quer dizer, poderia ganhar tempo, mas não se faz isso. A política é uma questão das relações de poder. Não fica essas relações de poder, se estabelece entre os proprietários do capital e os portadores de força de trabalho. E o direito? O direito é apenas a forma legal do poder, claro, mas do poder, do poder econômico e do poder político. Quer dizer, nas universidades você não estuda. Quer dizer, nós perdemos, o jurista, o economista, o político perdeu a noção, a consciência das contradições sociais. que não é o que acontece nesse auditório, evidentemente, com esses professores. Nós tentamos recuperar isso. Mas pela consciência das contradições sociais, porque trabalha com a teoria do consenso. Não trabalha com a teoria do conflito de classes. Não trabalha com essa teoria que nos mostra a economia como a exploração de classe. A exploração do trabalho assalariado para produzir mais valor. Que não vê a política como esse sistema de dominação de classe. E não vê o direito como esse sistema de, eu diria, de controle social, de opressão de classe, que garante a desigualdade social, institui a desigualdade social. E não vê o direito penal, por exemplo, como esse segmento de direito que garante a desigualdade social. Mas não consegue conceber o direito como o direito é a ordem que garante a liberdade, a igualdade, o bem comum. Mas não como a origem de todas as injustiças sociais, porque tudo se passa pelo direito. Todo esse processo de concentração da riqueza e de geração da miséria e da privação passa pelo direito, através do direito. Porque a relação econômica de produção é uma relação de produção de mercadoria, só é possível por uma relação de poder, de dominação, sabe, e de subjugação, que é a política. É impossível pensar o econômico sem o político. e essa relação econômica, que é uma relação de poder, existe sob a forma jurídica do direito. Você não consegue pensar o direito sem a política e sem a economia. Não consegue pensar a economia sem a política e o direito. E não consegue pensar a economia sem também a política e o direito. Ou a política sem a economia e o direito. Porque eles estão dialeticamente integrados. E essa noção, quem se detém para analisar o prefácio da introdução para a crítica e a economia e a política, vai compreender essa integração, essa indissociabilidade das dimensões política, jurídica e econômica dos fenômenos sociais. Bem, mas eu tenho que falar sobre, eu queria fazer essa introdução para não gerar dúvida no que eu vou falar. nós temos que falar sobre o poder judiciário, falar sobre o Estado. O poder judiciário é um dos poderes do Estado. Mas que Estado é esse? É um Estado capitalista, todos sabemos. Um Estado capitalista, classista, como se disse aqui na tela, racista, machista e na situação do Brasil hoje, fascista. Esse é o Estado. integrado pelo poder judiciário. Quer dizer, o Estado com essa organização jurídico-política do poder das classes hegemônicas. É desse Estado que estamos falando. Mas vamos falar do poder judiciário nesse Estado? Eu tenho que ter uma ideia de poder. O que é o poder? E essa é uma questão que preocupa marxistas e preocupou Marx, evidentemente, e em Marx o poder se destina a reconduzir, a garantir as relações de produção. Mas ele não chega a definir o poder. E quem faz essa definição e nesse ponto desenvolve o trabalho extremamente avançado é Foucault. Quando ele diz que poder é uma relação de força. Mas eu não vi nada igual. o que que é o poder? O poder é uma relação de força que se exerce, diz ele, como guerra, como combate, como enfrentamento. não é, ele inverte aquele conceito de Clausewitz, que diz que a guerra é a continuação da política por outros meios. Ele vai dizer, não, a política é que é a continuação da guerra por outros meios. Mas isso é, isso é Marx, não é Foucault, mas isso exprime a ideia de Marx. A guerra do capital contra a força de trabalho, contra o trabalho assalariado. Quer dizer, o poder, a guerra, o poder político como relação de força, mas isso é uma noção fantástica, o poder político como relação de força determinada na guerra e pela guerra. A paz social, sabe como a reinscrição do poder nas instituições, nas desigualdades econômicas, na desigualdade econômica, na linguagem, e aí Foucault diz, nos corpos. A paz social como a continuação da guerra no poder, pelo poder, com o poder. Mas é importante você ter a sua noção da guerra, porque estamos numa situação de guerra. Quer dizer, a guerra, a guerra como princípio de análise das relações de poder. Mas isso clarifica muita coisa. A guerra como princípio de análise das relações de poder. Foucault vai buscar uma integração aqui entre Nietzsche e Reich. Reich foi um marxista que trabalhava com Freud e tenta fazer uma integração de marxismo e a psicanálise. Então, ele usa Reich, que diz que o poder é a repressão, e usa Nietzsche, que diz que o poder é o confronto de forças. Mas usa para chegar a essa definição do poder com relação de força. e o poder que constitui a sociedade e o indivíduo, que produz a sociedade e o indivíduo. Aliás, essa é a grande obsessão de Foucault, esse processo de produção, de constituição do sujeito que ele chama de assujeitamento. De assujeitamento. Pela guerra. Pela guerra. A história do Brasil é uma história de uma guerra. A guerra dos portugueses que chegaram aqui contra os índios e guerreamos os índios faz 500 anos que estamos guerreando os índios. Eles estão lá se acantonando na Amazônia, no restinho da Amazônia, que não queimaram em guerra contra os negros. Os pegamos lá e guerreados, foram guerreados os índios e os negros e a classe trabalhadora em conjunto. Como é que se mantém o poder do capital só pela guerra? É uma guerra permanente. Essa noção do poder como relação de força e da política como guerra é muito importante. A classe dominante está guerreando a classe trabalhadora o tempo todo e usa o Estado para realizar essa guerra porque o Estado é o Estado do capital. Nós é que não trabalhamos a ideia de guerra e por isso é que somos vencidos e não estamos preparados para essa guerra. Precisamos nos preparar para essa guerra mas precisamos descobrir que existe uma guerra social. Que existe uma guerra. Que é a guerra do capital contra a classe trabalhadora para mantê-la subjugada e sumiça. E nessa guerra entram os meios de comunicação entre a comunicação social entre a imprensa entre os meios de comunicação. A importância efetivamente é um poder. Aí nós vamos falar agora precisamente disso. Quer dizer o poder o poder do Estado o judiciário o poder judiciário como poder eu acho que hoje é o poder hegemônico da sociedade brasileira. Sabe que se legitimou através de processos através do processo da Lava Jato. Porque a grande imprensa ainda ainda veicula uma imagem positiva da Lava Jato. Nós só sabemos uma imagem negativa pela pequena pela imprensa pela micro enfim pela imprensa eletrônica e pelo agora pelo Intercept. Mas a grande imprensa Lava Jato é um ele diz isso aqui é uma instituição é uma instituição você trata de ver em que consiste essa instituição como funcionou ou como funciona ainda essa instituição. E aí a ideia de respondendo ao pedido do Nildo eu agradeço muito porque eu precisei fazer uma reflexão diferente ao invés de usar o judiciário porque o judiciário tem outras tarefas eu peguei a justiça criminal o poder punitivo o poder punitivo a justiça criminal como poder punitivo e os meios de comunicação a justiça criminal como poder punitivo e os meios de comunicação e utilizando exatamente a operação Lava Jato isto é mostrar a lógica da operação Lava Jato porque a operação Lava Jato se caracterizou por um uso abusivo o tempo todo extenso e intenso dos meios de comunicação se contrariando toda a ideia de justiça de justiça burguesa mas de justiça burguesa baseada em princípios que são princípios burgueses mas assim como nós precisamos da democracia para que a classe trabalhadora consiga se organizar e lutar e desenvolver sua consciência política que é sua organização política nós precisamos da democracia mas assim nós precisamos dos princípios jurídicos para evitar a destruição a predação do sistema penal então os princípios jurídicos tem o seu papel sabe porque eles representam a tentativa de colocar uma limitação no poder punitivo desde o princípio da legalidade até passando pela culpabilidade o princípio da enfim todos os princípios jurídicos a proporcionalidade o princípio da humanidade o princípio da lesividade são princípios que reduzem o poder punitivo esses princípios desenvolvem o direito exatamente na tentativa de reduzir o poder punitivo e portanto de garantir o cidadão em face do Estado esses princípios foram absolutamente desconsiderados foram a Lava Jato passou por cima disso tudo por quê? eles não estão preocupados com isso a Lava Jato a Operação Lava Jato fala de poder eu já posso falar da Operação Lava Jato daqui a pouquinho fala do poder o poder a comunicação como poder eu lembro aqui de uma tem uma passagem da ideologia alemã de Marx eu já falo da questão da Lava Jato uma passagem da ideologia alemã de Marx diz assim que as classes que tem o poder material dominante tem a produção intelectual dominante as classes que tem o poder que dominam as relações de poder material dominam também as relações de produção intelectual e diz mais que as classes que dispõem dos meios de produção material dispõem também dos meios de produção intelectual mas isso é uma isso é uma verdade tão evidente mas tão clara e que as classes subalternas trabalhadoras no centro delas estão subordinadas às classes dominantes porque não dispõem dos meios de produção intelectual que dispõem as classes dominantes não é só a produção de livros a produção de artigos de revistas sabe de jornais dos meios de comunicação de um modo geral e por que que eles veiculam a ideologia dominante porque eles pertencem às elites econômicas de polícia e poder o poder de comunicação é um poder eu aprendi que era o quarto poder mas hoje parece que chega a ser o primeiro poder mas é um poder e como é que a ideia é tentar mostrar como é que o poder punitivo utiliza os meios de comunicação utilizou os meios de comunicação para produzir esse resultado escabroso essa tragédia que produziu no Brasil como é que a Lava Jato fez isso pelo que que é a Lava Jato a Lava Jato a Operação Lava Jato é uma cópia da Operação Manipulite de Milão da Itália mas também do sul da Itália Manipulite mas assim como a Operação Manipulite levou ao Berlusconi a Operação Lava Jato levou ao Bolsonaro coisa que coincidência e a Operação Lava Jato trabalha com o mesmo sistema da Operação Manipulite ele tem uma teoria tem um artigo do Moro do Sérgio Moro que foi estudar essa questão como o juiz foi estudar essa questão na Itália ele fala observações sobre a Operação Manipulite ele na verdade trouxe a teoria da Operação Manipulite e aplicou na Operação Lava Jato isso que eu vou dizer é o que ele conta isso está no texto dele o que ele conta a respeito da Operação Manipulite e que é a Operação Lava Jato ele diz assim o projeto é o seguinte se trata de estudar as possibilidades e os limites da ação do judiciário nas democracias contemporâneas isso é assim começa a teoria da Operação Manipulite o projeto é o seguinte os executores desse projeto são juízes e procuradores de justiça mas assim de um tipo diferente é assim que ele se apresenta juízes e procuradores de um tipo diferente isso é o que dizem autores como Porta e Vanucci na Itália citados pelo pelo Sérgio Moro é diz assim juízes de ataque mas essa expressão juízes de ataque é a tradução de pretore d'assalto pretore d'assalto mas como é que se pode pensar em juízes de ataque porque ataque é a polícia o juiz deve ser sujeito equilibrado que garanta os direitos dos acusados no processo penal mas é o garantidor dos direitos dos acusados no processo penal mas é um juiz de ataque esse é o Moro é um juiz de ataque é um juiz proativo que vai a caça do fato vai a procura do fato que vai a procura das provas onde não existe ele inventa o fato pode imaginar um juiz proativo o juiz é aquela pessoa receptiva quer dizer reativa ele recebe a acusação do Ministério Público e vem aqui a defesa no princípio do contraditório e ele tem que ter uma posição equilibrada não esse juiz é um juiz proativo ele vai junto com o Ministério Público porque a polícia traz a prova imagine a contaminação com a prova não é um juiz que procura reduzir as injustiças sociais segundo a concepção deles condição para isso é a independência do judiciário a independência do judiciário a estratégia da operação Manipulite e portanto da operação Lava Jato era esta incentivar a colaborar com a justiça estímulo para colaborar com a justiça estímulo ao investigado isso a gente comprovava todos os dias na operação Lava Jato desde o inquérito essa é a proposta deles desde o inquérito pressão para a confissão e para a delação não é só a confissão a gente tem que confessar e delatar e delatar da forma adequada se não delatou como eles querem não vale não, você ainda não falou no Lula e a gente sabe de vários sujeitos que se encontravam presos preventivamente presos para delatar que dizem não, mas não está se volta daqui um mês nós falamos de novo mas imagina a prisão como tortura aí o cara delatava ele delata qualquer coisa por todos os motivos não só para fugir da tortura da prisão mas às vezes até o primeiro aí um delator da operação Zelotes recentemente declarou olha eu delatei porque eu ia ficar com meus bens bloqueados durante 15 anos isso é uma loucura eu inventei eu delatei não fui obrigado a delatar bem a partir do inquérito a pressão para confissão e delação o método qual é o método utilizado pela JAP é isso aqui o método foi isso boatos sobre confissões e delações dos demais acusados que são difundidos entre os presos e aí com essa se você ficar em silêncio você fica preso mas se você falar você é libertado esse é o dilema do prisioneiro se você falar você é libertado se difunde a crença na multiplicidade de confissões no gabinete do juiz ele sabe tudo você tem que confessar você tem que delatar qual o efeito prático disto o efeito prático disto foi exatamente que o preso chega a convicção de que confessar é uma decisão conveniente e os acusados potenciais acusados potenciais não estão ainda sendo investigados eles não tem conhecimento do comportamento quer dizer não tem conhecimento do comportamento dos outros o que eles estão fazendo é e aí ele decide confessar e delatar e muito frequentemente confessa sem ter praticado um crime e delata por medo delata falsamente porque ele precisa delatar só a confissão não bate você tem que delatar ele inventa histórias porque ele está sob tortura eu tenho dito isso o tempo todo que todas essas delações obtidas de presos a prisão é tortura a prisão não é só com a ação a prisão é tortura imagina um empresário que fica um ano preso ele não aguenta essa tortura isso é tortura essa prisão essa delação não vale porque a delação para valer que é essa chamada colaboração premiada para valer precisa de dois requisitos o primeiro é a efetividade precisa ser efetiva quer dizer precisa delatar e dizer dizer coisas a segunda é a voluntariedade qual é a voluntariedade que existe na delação prestada na confissão e delação do jeito que está preso e que sabe que se ele não delatar ele vai continuar preso mais cedo ou mais tarde os tribunais brasileiros vão ter que anular isso tudo porque isto do ponto de vista jurídico não vale nada não vale nada são absolutamente coagidas as delações e as confissões evidentemente estando a condição a condição para isto é esse isolamento o isolamento dos presos eles não se comunicam entre si porque não sabe se o outro confessou ou não confessou e aí não cabem acordos de não de lá eu não falo nada se você não fala nada e aí ele se antecipa e vai e fala e aí é que entra a grande questão é o vazamento de informações através da imprensa mas aí entramos enfim finalmente na nossa questão o vazamento de informações através da imprensa o que se afirma aqui é que o vazamento cumpre um propósito útil isso é o que diz a teoria da Lava Jato e da Manipulite Manipulite o vazamento cumpre uma função útil é o fluxo das 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 delações das revelações não que os procuradores de justiça e os juízes façam de propósito deliberadamente esse vazamento mas aí agora nós vamos examinar uma série de situações que mostram como esses vazamentos eram eram articulados eram programados eram consertados entre o juiz e o ministério público entre o Dallagnon e o Moro são os dois grandes personagens dos exemplos que nós vamos dar de agora em diante chega de falar de teoria dessas coisas a eficácia mostrando aqui que a eficácia a eficácia essa é a ideia a eficácia da investigação depende desses vazamentos os vazamentos os processos tem que vazar como uma peneira essa é a ideia que está em manipulismo está o vazamento como uma peneira como uma peneira para produzir esses efeitos tão logo não é por outra razão que tão logo o sujeito era preso a imprensa já começava a publicar o que ele disse a confissão os detalhes os detalhes etc a ideia é que a publicidade sobre a investigação funciona com um alertamento aos investigados potenciais a massa de informações é preciso criar a ideia de que existe uma massa de informações em poder do juiz e que agora se o sujeito quiser se beneficiar ele precisa confessar a opinião pública que diz o Moro diz a teoria da manipulite do manipulite é é que a opinião pública é decisiva eles precisam do apoio da opinião pública e é por isso que nós vamos ver esses vazamentos e essas enfim vamos ver isso que isso que marca a Lava Jato eu devo ter 10 minutos 20 minutos 20 minutos não eu comecei tá bom primeiro nós tivemos o picadeiro do powerpoint sabe aquele picadeiro todo mundo viu do powerpoint esse espetáculo midiático sabe que aparece a descrição do Lula num balão central e uma série de balões falando o petrolão promográfico a governabilidade corrompida o poder de decisão a perpetuação criminosa no poder e aí vai todos aqueles balõezinhos em volta não vou nem citar o resto vocês se lembram disso e no dia anterior a essa apresentação pública da denúncia o o Dallagnol falou num postou naquele que ele chama isso a gente sabe tudo pelo Intercept o que eu vou falar agora nós sabíamos disso nós sabíamos disso no processo mas não tinha como provar mas o Intercept ele criou esse grande fato novo no país nas últimas décadas porque ele conseguiu gravar os diálogos do Ministério Público e do Juiz e de outras pessoas e comprovou enfim o que nós as nossas convicções nós só tínhamos convicções não tínhamos prova agora temos a prova e eles disseram que não tinham prova mas tinham convicção agora nem convicção eles tem mais o fato é o seguinte tudo isso então no Intercept 3 na parte 3 tem esse fato o Dallagnol postou para os filhos do Januário um é o seguinte aspas a opinião pública é decisiva é um caso construído com prova indireta e palavra de colaboradores ele estava se dizendo prova indireta ele chama de prova indiciária prova indiciária pode ser tudo menos prova não tem prova e palavra de colaboradores que não vale é preciso ter prova e não há prova que confirme a palavra dos colaboradores no entanto isso aí foi a base da condenação do Lula mas ele diz isso agora daí ele diz para o Moro isso ele falou para os outros procuradores da república aí ele fala para o Moro diz assim a denúncia é baseada em prova indireta de autoria ele diz assim na comunicação evitamos esse ponto mas o Ministério Público pode iludir o povo ele pode mentir para o povo ele pode evitar esse ponto na comunicação evitamos esse ponto ele diz assim muita gente não compreendeu que a longa exposição sobre o comando do esquema que era que atribui a Lula era necessária para imputar a corrupção ao ex-presidente eles não tinham prova precisavam fazer um longo discurso mas isso está dito assim muita gente não compreendeu porque colocamos ele como líder não era para imputar 3,7 milhões de lavagem mas para imputar 87 milhões de corrupção quer dizer o artifício do discurso o poder do discurso é e aí o Moro que deveria manter uma posição de juiz nós vamos ver como começa o conluio entre o poder judiciário e o poder e o poder e o Ministério Público definitivamente ele diz assim a crítica à exposição de vocês é desproporcional siga firme como é que um juiz pode dizer isso para o Ministério Público siga firme bem o comentário é que nós temos aqui uma situação de condicionamento unilateral da opinião pública que viola os princípios do processo legal devido do contraditório da ampla defesa da presunção de inocência mas tem mais aí vem uma réplica ao PT aí o Moro fala para o Dallagnol está lá no Intercept na quarta parte do Intercept a quarta parte o que acha o Moro perguntando para o Dallagnol aspas o que acha dessas notas malucas do Diretório Nacional do PT deveríamos responder oficialmente ou pela Jufe quer dizer o juiz e o Ministério Público vão responder oficialmente em conjunto isso não existe no sistema jurídico de um lugar do mundo o pela Jufe a Jufe é a Associação dos Juízes Federais aliás esse artigo um dos artigos do Moro ele fala sobre essa questão que ele descobriu uma grande que existia uma grande fraude etc foi assinado por ele pelo então presidente da Jufe enfim o comentário aqui é o seguinte começa o conluio ilegal entre o juiz e o Ministério Público que viola o princípio da imparcialidade um dos princípios fundamentais do processo penal é esse da imparcialidade do juiz o juiz é imparcial você tem um acusador um defensor e um julgador mas quando o defensor o julgador o juiz funciona junto com o acusador aí nem Deus defende o acusado nem Deus nem Jesus Cristo para os que acreditam em Deus nem aí não tem como e aqui nós estamos vendo o juiz agindo no mesmo fronte do Ministério Público assim o que acha dessas notas como é que vamos responder a isso na questão dos meios de comunicação depois de uma comunicação do Daranhol para o Moro ele diz assim avaliamos que a imprensa a questão está cobrindo bem as contradições nos manifestarmos sobre ela poderia ser pior passamos algumas relevantes para os jornalistas quer dizer passamos algumas informações relevantes para os jornalistas nós imaginemos a imprensa o que ela publica mas assim decidimos fazer notas só sobre informação falsa creio que devemos fazer uma reação efetiva aliás uma reação refletida mas temos que reagir não estou pregando nada precipitado diz o Daranhol mas podemos fazer uma reação por nota imprensa bem firme o comentário aqui é que isso aí é a continuação do conluio juiz Ministério Público também na leção de todos os princípios do processo penal que são princípios importantíssimos o princípio da acusatória separação do acusador e o julgador o princípio da imparcialidade e o princípio da paridade de armas porque aqui você não tem mais paridade de armas tem uma defesa impotente e o Ministério Público absolutamente poderoso do outro lado e aí vem o interrogatório do Lula o interrogatório judicial do Lula o Moro fala para o Carlos Fernando Santos Lima que é um dos era um dos líderes do Ministério digamos da Lava Jato dos procuradores da justiça diz o seguinte veja o que ele diz talvez sobre o interrogatório do Lula depois do interrogatório do Lula nesse instante eu já não estava mais na defesa do Lula porque eu saí da defesa porque eu entrei em conflito com os outros advogados sobre a estratégia da defesa eu queria uma defesa mais ofensiva sabe mais agressiva mais forte mostrando que é evidente que o juiz ia condenar eles achavam que era possível enfim não vou discutir a tese deles mas enfim eu achei que saí elegantemente do processo até hoje eu não dei uma explicação mais detalhada sobre isso mas nessa época eu já não estava mais na defesa do Lula aí o Moro diz para esse procurador de repúdio o seguinte talvez vocês devessem editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento do interrogatório com o resto das provas e o depoimento anterior dele que é do Lula o interrogatório anterior que é o interrogatório obtido de forma ilegal porque ele foi conduzido ilegalmente lá no aeroporto de Congonhas na delegacia da polícia federal do aeroporto de Congonhas vejam aí completo o Moro porque a defesa já fez o showzinho dela mas como é que pode ter esse comportamento depreciativo em relação à defesa são coisas que só na Lava Jato a gente a gente poderia encontrar isto aí o procurador responde podemos fazer podemos fazer o Dallagnol em seguida aparece no mesmo intercept aí o número 6 parte 6 diz o seguinte ele publica para os filhos do Januário 1 filhos de Januário 1 então temos que avaliar os seguintes pontos trazer conforto para o juiz e assumir o protagonismo mas trazer conforto para o juiz assumir o protagonismo mas o protagonismo tinha que ser demissário público e defesa mas o juiz eles assumiram o protagonismo era o juiz que era o protagonista mas como é que se concebe isto assumir o protagonismo contrabalancear contrabalançar o show da defesa e e sobre a nota que ele disse que ele devia fazer então temos o formato teria que ser uma nota para proteger e reduzir os riscos aí ele disse caros mantenham avaliando vejam a questão da imprensa que mantenham avaliando a repercussão hora por hora verificando se está sendo positiva ou negativa e se a mídia está explorando as contradições e evasivas como é que pode ter esse tipo de preocupação o próprio ministério público tem que ter uma posição distante sabe equilibrada esse é um ministério público isso não é um ministério público isso é um policial perseguidor os policiais tem mais sentido ético do que este procurador da república o comentário aqui aí ele diz um diálogo entre o Dalanhol e o Moro diz assim estamos avaliando eventual manifestação o Globo News a Globo News acabou de mostrar uma série de contradições e evasivas vamos acompanhar a questão da imprensa e aí o juiz Moro diz assim também tenho minhas dúvidas da pertinência da manifestação mas é desse pensar pelas sutilezas envolvidas isso é bem do Moro pelas sutilezas envolvidas quer dizer o juiz estimulando as notas do ministério público o comentário é que aqui a consolidação do conluio juiz ministério público que viola os princípios todos os princípios do processo penal o juiz com determinação e supervisão das manifestações do ministério público e o condicionamento e o controle da opinião pública muito bem cinco minutos nós ampliamos um pouquinho terminamos o diálogo o intercept 7 traz um diálogo entre o esse é muito importante um diálogo entre o Dalanhol e o Moro sobre o FHC quer dizer o Fernando Henrique Cardoso FHC todo mundo sabe não precisava falar em Fernando Henrique Cardoso gastar tantos fonemas assim o Moro diz assim tem veja veja isso é uma preciosidade tem alguma coisa mesmo séria do FHC ele pergunta para o Dalanhol não aí ele acrescenta não estaria mais do que prescrito não estaria mais do que prescrito a prescrição significa a perda da ação penal pelo curso do tempo mas não estaria fazendo o papel da defesa o juiz dizendo isso agora vem o Dalanhol não ele diz assim em princípio o que temos é muito fraco o que tem é muito fraco foi enviado para São Paulo para análise da prescrição talvez para passar recado de imparcialidade mas o Ministério Público precisa passar recado de imparcialidade usar a imprensa para passar recado de imparcialidade mas eles tinham tanta confiança porque lá não sabiam o que estava sendo gravado mas como é que pode dizer isto e dizer isto para o juiz aí o juiz o Moro diz o seguinte ah não sei acho questionável pois melindra alguém cujo apoio é importante mas eu não consigo entender isto o poder judiciário depende do poder de um cidadão cujo apoio é importante mas apoio para que? para essa guerra contra o Lula essa é uma guerra a Lava Jato foi uma operação lançada para chegar na prisão do Lula tudo mais era acessório tudo mais era bobagem era prisão do Lula chegou na prisão do Lula o Moro se tornou ministro o Bolsonaro se elegeu o Moro se tornou ministro quer dizer acabou agora vai passar mais o tempo todo bem houve uma nova forma de vazamento uma nova técnica de vazamento da investigação para a oposição na Venezuela para chegar a esse ponto vazamento para a oposição na Venezuela aí o Moro diz assim talvez ele chegou e falou para o Dallagnol talvez seja o caso de tornar público a delação da Odebrecht sobre propinas da Venezuela tornar público aí o Dallagnol nesse ponto não dá para tornar público viola o acordo é uma delação premiada não dá para tornar público aí aí ele sugere dá para enviar uma informação espontânea torna provável em algum lugar no caminho que alguém possa tornar público sabe a safadeza a malandragem como é que você pode esperar a malandragem do Ministério Público isso contraria a ideia do Ministério Público eu tenho dois filhos do Paraná que são promotores de justiça mas são promotores de outra natureza eles são preocupados em garantir uma coisa eles tem sabe isso aqui eles vociferam porque isso aqui não é o papel do Ministério Público aí o comentário é esse é o conlujo o artifício sabe manobras políticas ilegais aqui o Ministério Público mobilizou o Dallagnol mobilizou dois grupos políticos da direita aqui esse vem para a rua esse movimento vem para a rua não é e o e o outro é o Instituto Mude chega de corrupção enquanto o vem para a rua foi o que fez a manifestação de rua contra a Dilma ou esse Mude chega de de corrupção coletou aquelas assinaturas para as dez medidas contra a corrupção do 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 Dallagnol né e aí eles descobriram eles descobriram um vídeo que se tratava do seguinte o Supremo estava para decidir a questão da prisão em segundo grau e eles precisavam saber qual era a posição do Alexandre de Moraes que era o novo ministro e precisavam saber como como é que ele vai decidir porque ele era uma espécie de fiel da balança aí descobriu um vídeo no Senado em que ele se declara favorável à prisão após a condenação de segundo grau e aí o Dallagnol fica todo satisfeito e diz assim olha agora nós temos tudo porque temos a seguinte mensagem é uma mensagem que deposita a confiança mas que ao mesmo tempo empareda empareda emparedar o ministro né é um jeito expressão dele é um jeito eu imagino que o ministro está puto da vida é um jeito elegante de pressionar seria bom se a edição de um bacana desse desse vídeo para circular quer dizer são procedimentos ilegais inéticos que vieram o princípio da independência do judiciário e a liberdade da liberdade de sim aí eu termino então estamos encerrando tem é que só tem dois duas duas dois pequenos detalhes dois dois que são importantes dois duas partes desse intercept que eu vou passar por cima de outras é a condução coercitiva de Lula sem prévia intimação e sem recusa de comparecimento e evidentemente uma condução coercitiva ilegal porque ele tem o direito ele tem o direito de calar o direito ao silêncio de calar ou de consultar um advogado antes de qualquer declaração e na verdade ele foi obrigado ali a produzir prova através de um meio ilícito porque o Supremo depois reconheceu que a a condução coercitiva é ilegal é ilegal e no entanto o Lula também foi condenado por causa das declarações que ele prestou e está lá na sentença do Moro nesse interrogatório no aeroporto de Congonhas que foi para o qual ele foi coercitivamente conduzido então é mas aqui é o seguinte o que marcou isto foi o vazamento da informação para a imprensa os advogados do Lula não sabiam que ele ia ser conduzido mas a imprensa toda estava esperando na porta da casa dele lá no como eles utilizam a imprensa como um mecanismo de poder e aí condiciona a opinião pública e o outro fato é o levantamento do sigilo da interceptação telefônica da Dilma e do Lula que foi divulgado pelos meios de comunicação que produziu consequências assim catastróficas para o Brasil primeiro porque era ilegal essa gravação a gravação estava sendo feita enfim a partir do Moro mas o Moro não tem competência para determinar a gravação de interceptação telefônica do ex-presidente da república só o Supremo Tribunal poderia fazer mas ele fez e aí tem a questão do levantamento do sigilo que foi criminoso porque tem um artigo da lei que permite interceptação telefônica que diz que pune como crime a divulgação do conteúdo das gravações e o Moro divulgou e o que com que objetivo o Moro fez isso o objetivo foi exatamente impedir a posse do Lula porque impedindo a posse do Lula ele mantinha o Lula sob a sua competência que se o Lula toma posse com o ministro a competência para julgar o Lula passava para o Supremo Tribunal então ele impedindo a posse do Lula com o ministro do Estado ele manteve e preservou a sua competência para o julgamento do Lula e como é que ele fez isso através da imprensa então esta é a ligação esta é a ligação que eu queria mostrar entre o poder judiciário entre o poder punitivo e os meios de comunicação muito obrigado eu vou ser obrigado a usar de uma alegoria e talvez uma alegoria absolutamente aleatória o que mais incomoda quando as vestes do rei caem porque talvez a nudez do rei seja fastidiosa ou quando o rei se traveste em oropel se traveste em oropel é uma questão minha porque me parece e no caso até faço a questão ao professor Juarez eu senti com uma infinita uma digamos com infinito respeito mas eu senti uma espécie de esquizofrenia entre os tempos da fala do professor porque a princípio o professor evocou o Foucault para falar sobre uma guerra contínua que se faz através da política evocou inclusive o Marx para pensar o que é que significa o Estado burguês e os seus aparatos e os seus aparelhos todos e me parece que o segundo momento da fala o senhor se mostrava surpreso do mal funcionamento das coisas a minha dúvida é o seguinte será que depois de Kafka e de todas as peregrinações de Josef K a gente tem que salvaguardar o bom juiz a gente eu falo aqui só qual é o teu nome é Priscila para eles poderem na hora de te responder tá certo é Priscila eu falo aqui a partir de um acompanhando inclusive o professor nos estudos da criminologia crítica e tudo mais e só que ouvindo e pensando sobre a operação lava jato eu acredito que determinadas especificidades vem à tona porque apesar de evidentemente alguns pontos serem até mesmo para quem está acostumado com o modo operante da justiça criminal serem chocantes é algo comum essa relação promíscua entre o judiciário e o ministério público e até mesmo algumas críticas já mais sedimentadas em relação a operação padrão do sistema criminal entre as suas funções reais e as funções que ele promete como por exemplo os princípios as garantias a igualdade etc porque a nossa população carcerária imensa está baseada em tudo menos o respeito à legalidade mas aí eu queria não sei se eu entendi direito e é essa a minha pergunta qual é a especificidade do desvirtuamento da operação lava jato em relação a esse prometido da justiça criminal a gente pode situar principalmente na questão das delações que é que de alguma forma e é uma segunda pergunta eu entendo essa questão da da colaboração da delação como um um agigantamento da do aspecto da forma jurídica de dessa equivalência dessa troca né você me dá alguma coisa eu te dou outra você acha que dá para situar nesse padrão aí a especificidade da operação lava jato meu nome é rafael sou professor do curso de direito na unifale também gostaria de fazer uma pergunta mais especificamente do professor joarez eu queria eu queria na verdade fazer duas questões uma de fundo mais teórica e outra mais relacionada com uma questão prática eu queria aproveitar que o senhor resgatou várias das ilegalidades cometidas durante o processo da lava jato e relembrar que uma entrevista que a ex-presidente Dilma deu logo após a sua destituição e foi para mim foi muito curioso porque ela na entrevista ela faz menção a Agamben o filósofo George Agamben que nos últimos tempos se notabilizou por resgatar a noção de estado de exceção e tudo mais o senhor certamente deve estar a par mas foi interessante que Agamben que não é exatamente um autor marxista e eu particularmente até acho que o problema da obra de Agamben e Foucault é que fica faltando um pouco a crítica da economia política mas nem por isso ele deixa de ter uma teoria radical em relação ao estado e ao direito sobretudo no sentido de que o conceito de estado de exceção em primeiro lugar se diferencia do conceito de ditadura e em segundo lugar porque a exceção não é o contrário do estado de direito o estado de direito é um estado de exceção permanente essa é a questão da Agamben e foi interessante que na fala da Dilma ela falava que não há no Brasil um estado de exceção ela que havia sofrido um golpe ela dizia há medidas de exceção mas não um estado de exceção e eu ouvindo isso da Dilma não fez muito sentido porque o mote político que tem acompanhado o petismo nesses últimos anos tem sido a defesa do estado de direito e eu pergunto ao senhor se essa noção de estado democrático de direito acaba agora com Marx não acaba funcionando também como uma ideologia essa é a primeira questão a segunda questão é de ordem mais prática o senhor obviamente teve um envolvimento até direto na defesa do Lula e eu queria saber qual é o seu prognóstico o STF recentemente anulou uma sentença do ex-juiz Sérgio Moro e eu queria saber qual é o seu prognóstico a respeito disso meu nome é João Vitor objetivamente perguntando para ambos os professores o assunto de ambos pode-se se inserir no conceito de guerra híbrida seria guerra de informações no primeiro e a Lava Jato que é claramente um meio um instrumento de guerra híbrida como a gente sabe gostaria que vocês inserissem a questão da Petrobras no conceito da guerra híbrida como a Lava Jato e a guerra de informações a guerra de mídia tem sido utilizada para alienar os ativos estratégicos que pertencem ao povo brasileiro como a Petrobras mas não só a Petrobras e suas refinarias a indústria naval vinculada a todo o sistema do óleo e gás plataformas etc os navios da Transpetro enfim mas também outros ativos estratégicos do povo brasileiro como a Eletrobras como a guerra de mídia vem sendo utilizada para que a Eletrobras seja privatizada em benefício de grupos estrangeiros que não tem nenhum comprometimento com o desenvolvimento do Brasil em detrimento da população brasileira como sempre da população da parcela mais frágil da população e também no caso da Embraer que embora não seja uma empresa estatal é uma empresa estratégica para um país que vem sofrendo desindustrialização ininterrupta há 30 anos a Embraer é uma das joias que ainda sobram que ainda dão algum verniz de nação e não de colônia para o Brasil e dentre outras empresas podemos citar a própria Vale enfim como a guerra híbrida se insere na destruição do patrimônio do povo brasileiro boa noite a todos os presentes meu nome é Danilo Carneiro e eu sou membro do Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro eu gostaria mais de tentar situar toda essa problemática num contexto maior Heráclito nos diz o seguinte a guerra é a mãe e a rainha de todas as coisas porque é através da guerra e da justiça que todos os conflitos são gerados e chegam à morte na peça do Bertold Brecht uma encoragem num painel muito grande está escrito assim a guerra é eterna para esses homens nesta sociedade então já foi colocada essas questões da guerra e eu gostaria de colocar trazendo para essa discussão o momento que a gente vive hoje no mundo nós vivemos a crise estrutural do capital ou seja o capitalismo chegou ao fim ele não pode dar nenhuma resposta mais para a humanidade então só resta a ele o saqueio e ele usa quais os instrumentos que ele tem a mídia e o Estado então o que nós temos hoje no mundo e as pessoas não se estão dando conta que para implantar a hegemonia total do capital que já começou lá na década de 90 só pode ser feita através do Estado terrorista da burguesia é o que existe aqui e que existe em toda parte do mundo só para dar um detalhe para vocês o Supremo Tribunal um manto de canalhas e criminosos julgou uma ação sobre os problemas dos mortos desaparecidos na década de 70 o que disse os ministros do Supremo os nossos terroristas torturadores não podem ser condenados porque eles são nossos torturadores eles que nos garantem o poder está se referindo ao aparato de repressão do Estado polícia federal que matou e torturou polícia do Estado que matou e torturou milhares de brasileiros inclusive as forças armadas essa é a essência do Estado o Estado é o Estado de classe e ela para se manter no poder usa de todos os meios então nessa conjuntura atual só para concluir nessa conjuntura atual o que nós vemos no mundo é separado do Estado se a gente for comparar aqui o julgamento que houve dessas pessoas com o que existe no Império é mil vezes pior vou só dar mais um exemplo juntou Fernando Henrique Cardoso Lula Dilma Zé de Seu o 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 outro ministro do Supremo para impedir que os torturadores e assassinos fossem condenados numa articulação tem vídeo gravado sobre isso que o ministro da Justiça na época num grupo de 40 pessoas expõe como é que foi articulado isso aí é só para a gente ter uma ideia e a dimensão do que é o Estado neurista é isso que dá a primeira pergunta ele falou de uma esquizofrenia entre a primeira parte do meu discurso e a segunda parte porque parecia que eu queria salvar a figura do bom juiz mas olha evidentemente o direito que nós temos é o direito do capital o Estado é o Estado capitalista a ordem jurídica é a ordem jurídica do capital o poder judiciário aplica esta ordem jurídica aplica toda a legislação segundo uma ideologia que corresponde à ideologia do capital o direito como a regra do sistema político na medida que isso é aplicado o sistema político o sistema de poder continua agora é preciso também distinguir algumas coisas aqui você tem é preciso entender que assim como existem até é preciso distinguir na criminologia crítica boas prisões e más prisões mas existem bons juízes existem bons juízes poucos mas existem existe uma associação dos juízes para a democracia no Brasil de juízes militantes de juízes de guerra de juízes que desafiam o supremo que desafiam e que estão preocupados com a aplicação do direito segundo princípios princípios democráticos isso é importante então não se trata de salvar a figura do bom juiz em que o Moro seria a expressão do mau juiz do péssimo juiz essa é ele é a expressão de ser péssimo juiz mas é muito melhor a gente ter um juiz aplicando os princípios do direito burguês os princípios democráticos do direito burguês como o princípio da legalidade então não vai por isso dentro da lei o princípio da culpabilidade não a pena sem culpabilidade e a pena é o limite a culpabilidade é o limite da pena o princípio da proporcionalidade há certas coisas a questão da ampla defesa da presunção de inocência do que juízes que passam por cima disso tudo é preciso distinguir isto não se trata de salvar a figura do bom juiz mas existe uma diferença entre o juiz que pertence a AJD e o juiz e outros juízes uma diferença fundamental sabe fundamental nós não podemos passar por cima disto como existe uma diferença entre o estado fascista e o estado democrático de direito burguês sabe a democracia burguesa é necessária para que a classe trabalhadora consiga desenvolver consciência e organização política para derrubar essa ordem no fascismo não consegue não entendi não, não eu não juro eu digo o seguinte eu estou considerando que nós temos eu entendo perfeitamente e aliás eu digo isto que o discurso do estado de direito democrático de direito é um discurso burguês sabe mas de qualquer forma é um discurso melhor do que o estado não vamos entrar nas as instituições de Agamben a questão do estado de exceção é muito melhor do que uma ditadura nós conhecemos a ditadura eu vivi na época da ditadura eu sei o que foi isso eu sei o que foi nós vivemos agora uma ditadura também diferente é uma ditadura não 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 oficial não reconhecida mas age de formas ditatoriais na prática as milícias atuam quer dizer e o povo você tem medo nas ruas medo da direita organizada que pratica horrores e não acontece nada então há uma diferença entre você viver digamos na na pós ditadura depois de 85 de 81 82 85 enfim foi o extertor ou depois o estado constitucional etc com a constituição com todos os problemas que tem mas enfim e viver na ditadura há uma diferença ninguém está tentando resgatar a figura do bom juiz mas é preciso reconhecer que existem juízes melhores e juízes piores existem juízes que estão que estão muito ligados ao movimento da classe trabalhadora sabe muito sensíveis a isso e existem juízes que estão um pouco se lixando sabe e eles têm o mesmo poder do estado quer dizer um poder o poder judiciário é um poder diferente porque os outros poderes estão lá mas o juiz reúne todo o poder judiciário todo o poder do estado nas suas mãos e ele prende e aí como é que você vai tirar tem a polícia tem as prisões então não se trata de uma posição digamos eu mostrei a guerra evidentemente a guerra porque a burguesia exerce o domínio através de uma guerra contra a classe trabalhadora sabe e os segmentos enfim subordinados que não são pequenos proprietários etc pequenos isso é uma guerra isso é uma guerra a noção de guerra eu resgatei a noção de Foucault como guerra porque é uma noção importante quer dizer o poder como guerra o poder como relação de força quer dizer e que se exerce como guerra como combate como enfrentamento quer dizer nós é que não aceitamos isto quer dizer o estado democrático porque é esse estado de guerra evidentemente de guerra enfim do capital contra o trabalho assalariado isso é um estado de guerra sem dúvida nenhuma sem dúvida nós coincidimos nessas questões mas na abordagem do meu tema eu precisei fazer uma preliminar dizer qual é a minha posição política depois falar da teoria da Lava Jato e Manipulite mostrar que é idêntica e depois trazer uma série de revelações do Intercept para mostrar como age a Lava Jato esse foi o objetivo a especificidade da operação Lava Jato quer dizer em relação a justiça criminal em geral falou parece que a menina falou da delação premiada quer dizer a delação como essa especificidade bom a delação é um negócio penal isso é um negócio quer dizer nós tivemos com a delação premiada a introdução do negócio penal sabe o crime virou uma mercadoria que tem um preço esse preço é a delação e o sujeito que resolve pagar esse preço ele é beneficiado quer dizer como negócio virou um negócio quer dizer se o sujeito é um bom negociador ele está se dá bem se ele é um mau negociador você está mal isso é uma questão americana porque lá eles tem o plea bargain que é pior ainda porque é uma negociação sem delação todo o processo penal se resolve por negociação quer dizer e aí o sujeito de medo porque é uma ameaça muito grande é isso o Ministério também usa aqui ameaça com uma quantidade imensa de denúncias e portanto uma pena absurda e o sujeito então eu prefiro uma pequena pena ficar com uma briga desigual e receber uma pena muito maior e ele aceita o acordo quer dizer isso é a negação da justiça da ideia de justiça penal o sujeito assume uma culpa que ele não tem mas para se livrar de um grande problema então talvez seja a característica a especificidade da Lava Jato exatamente da delação premiada porque foi através da delação premiada que eles conseguiram a delação premiada aos vazamentos para a imprensa e eles conseguiram essa adesão do público em geral esse apoio o Moro era aclamado onde ele chegava hoje já um pouco menos hoje a posição dele não está muito confortável mas ele era aclamado aplaudido entrava no avião aplaudido como estava salvando o Brasil ali eu deixei de falar aqui ia falar de uma autopropaganda disfarçada um outdoor que tinha no aeroporto de Curitiba na saída do aeroporto de Curitiba com a seguinte mensagem diz assim bem-vindo a República de Curitiba um enorme outdoor também daquela parede ela é maior bem-vindo a República de Curitiba terra da Operação Lava Jato a investigação que mudou o Brasil aqui a lei se cumpre e daí aparecia a foto lá do Dalanhol no centro e mais quatro procuradores de justiça de um lado e quatro procuradores de justiça do outro lado e ali todos eles e depois alguém um coletivo de advogados de Foz do Iguaçu entrou com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público dizendo que aquilo era ilegal porque era um contra o princípio da impessoalidade e a representação foi arquivada mas eles descobriram daí quem é que tinha em nome de quem que tinha sido contratado aquele painel aí o sujeito era um professor músico pobre diz olha eu não tenho como é que eu fazia isso botaram o nome dele ali aí o procurador da justiça que tinha feito que tinha pago aquele painel ficou tão incomodado para evitar uma consequência ele confessou que foi ele que fez aquilo quer dizer o uso dos meios meios de comunicação a imprensa ali aquela coisa enfim mais perguntas a delação premiada foi realmente a característica da Lava Jato que introduziu o negócio penal no Brasil mas é uma coisa americana coisa americana que lá se resolve por acordo aí o estado de sessão o estado de direito já falei evidentemente o estado democrático de direito é um em grande parte corresponde a ideologia burguesa do sistema capitalista em que nós vivemos mas de qualquer forma é o espaço social necessário para florescer enfim a força da classe trabalhadora e aí surgir a possibilidade de uma mudança radical de sistema porque e aí voltamos a rosa de Luxemburgo ou socialismo ou barbárie sem a menor dúvida a questão do prognóstico do caso Lula o Lula foi condenado sem provas não há prova não existe prova vocês viram aqui o Dallagnon dizendo que com base em prova indireta da autoria e em delações em delações premiadas quer dizer não tem prova mas eles aí o Moro usou a ideia de prova indiciária quem é prova indiciária? prova indiciária é qualquer coisa que o sujeito pensa porque a prova indiciária é inteiramente subjetiva subjetiva eu acho que aqui essa é uma prova isso é um indício é uma prova indiciária pode ser eu posso achar que é um indício eu posso achar que não é um indício prova indiciária então não tem prova contra o Lula não estou dizendo que não existiu corrupção mas eu posso afirmar toda a convicção que não há uma relação de causalidade entre essa corrupção e uma ação ou omissão imputada e provada contra Lula isso não existe não existe então não tenho dúvida de que mais cedo ou mais tarde quando o Supremo apreciar o caso Lula eu não tenho dúvida eu tenho muita esperança digamos assim não vou dizer não tenho dúvida eu tenho muita esperança de que o Supremo abra os olhos e absorva o Lula porque ele foi condenado sem provas então é nisso em que eu espero efetivamente isto porque nós temos mais um caso de enfim histórico de um condenado como também foi o Fidel Castro a história absorverá mas também foi aqui o Dimitrov que também se defendeu e era esse tipo de defesa que eu queria fazer por Lula uma defesa agressiva ofensiva mostrando que enfim que esse era o papel do estado fascista em que nós vivemos que a condenação ali era inevitável e mostrar o papel do juiz o papel do juiz que eu defini como ele se comportando daquela forma ele se comportava como o principal acusador ele gritava eu sou meu respeito mas eu respeito vossa silência e você me respeitar como advogado eu sou meu respeito agora se vossa silência não me respeita como advogado eu não respeito vossa silência como juiz mas se vossa silência eu sou meu respeito se vossa silência aqui se comporta como o principal acusador vossa silência perde todo o respeito isso aí isso ele teve que ouvir e eu porque era nesse sentido que eu queria fazer a defesa sentir que não tinha esse ambiente e eu saí da defesa do Lula porque era assim que eu ia fazer a defesa dele enfim eu não lembro de outras a questão da guerra o professor Danilo Carneiro falou professor Danilo não? não? militante militante assim de partido político muito bom essa da guerra da guerra eterna nesse tipo de sociedade é nesse tipo de sociedade que eu estou falando numa sociedade socialista nós não temos essa guerra eterna aqui numa sociedade capitalista temos essa guerra quer dizer de quem detém os meios de produção a terra a indústria os bancos a comunicação o comércio etc impõe o seu poder pelos meios de comunicação que realizam uma guerra uma guerra uma guerra uma guerra contra o povo o exército aí vem a marinha a força aérea aí vem a polícia por enquanto a polícia não sei como será no futuro eu espero que o exército e as forças armadas tenham sido vacinadas contra a ditadura mas tudo é possível tudo é possível porque a origem de classe das forças armadas é uma origem de classe proprietária evidentemente todos os poderes do estado são assim o poder executivo o poder legislativo o poder judiciário de onde que saem os juízes classe média alta de onde que saem os congressistas classe média alta e nós o único poder que a gente conseguia digamos eleger alguém com compromisso com o povo era o poder executivo isso era uma digamos uma base importante no poder agora não agora o poder foi tomado pelo capital todos os níveis do poder poder legislativo executivo e judiciário todos os níveis do poder você não tem um canal para encaminhar reivindicações esse é um esse é um estado é um estado hoje vivemos num estado fascista enfim claro que é um estado terrorista da burguesia etc claro isso sabemos é um estado terrorista mas enfim temos que fazer algumas distinções e tomar consciência de que esse estado terrorista existe e que enfim nós nos organizamos para a luta ou vamos como disse o professor aqui aceitar o realismo e viver sempre numa situação de de miséria e privação acho que mais ou menos isso eu queria agradecer a atenção de vocês não é fácil ficar até essa hora da noite ouvindo palestras e debates embora a gente viva disto quero dizer que para mim foi uma grande alegria comunicar as minhas inquietações eu não trago aqui soluções mas trago as minhas angústias as minhas reflexões que são exprimem essas angústias e enfim falar da operação Lava Jato foi uma forma de falar de uma justiça que a gente não pode ter que é da negação da ideia de justiça não que eu acredite na justiça burguesa mas uma justiça com princípios é muito melhor do que uma justiça sem princípios uma justiça fundada da legalidade da culpabilidade da presunção da inocência enfim da proporcionalidade do processo legal devido do princípio contraditório da ampla defesa sabe é uma justiça pensada no sentido de conter o poder punitivo de conter o estado capitalista o estado do capital essa é a tarefa é conter esse estado destruidor esse estado que é um estado efetivamente terrorista a melhor dúvida mas nós não podemos aceitar querer ser assim nós temos que desenvolver um discurso e o discurso que temos na área do direito é esse discurso se não tivermos esse discurso como é que vamos defender as pessoas acusadas quer dizer precisamos desses princípios só preciso ter uma ideia a operação lavajar foi uma coisa tão importante no país que a classe dominante as elites de poder econômico político compreenderam que mais uma vez quando eles anteciparam o resultado da próxima eleição que o Lula efetivamente aparecia como o grande vencedor em todas as pesquisas que eles não tinham alternativa se não transferir a disputa política das praças públicas e dos parlamentos enfim das ruas e praças públicas para a décima terceira vara da justiça criminal federal de Curitiba ali eles tinham um juiz confiável tinha um ministério público muito confiável botaram porque essa questão da espionagem da Pedro Brás é uma coisa feita sabe pela CIA pelo governo americano há muitos anos eles tem toda a informação e aí jogaram aquilo no colo do Moro que era um juiz confiável e aí eles transferiram a política sabe das praças públicas para a décima terceira vara que decidiu o destino político do país graças a Lava Jato eles destruíram um poder que bom ou mal era um poder constituído pelo povo foi eleito pelo povo não faziam um governo de conciliação democrática mas é de conciliação de classe mas era melhor o governo Lula do que o governo do Bolsonaro evidentemente é óbvio que temos que defender Lula hoje não é não se trata não seja ele é petista não é defender a democracia no país eles destruíram a Lava Jato destruiu um poder constituído colocou na prisão o futuro presidente da república que seria o Lula e aí elegeu o Bolsonaro e o homem que prendeu o Lula o juiz que na verdade o inimigo o Lula foi condenado pelo inimigo de classe pelo inimigo de classe esse inimigo de classe é hoje o ministro de justiça então essa deve ser talvez então o resumo final da minha forma Aplausos 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 Obrigado.